Gente, Carlinhos Veloz, quero convidar todo mundo para o Viva Rock que vai rolar o Impaço do Lumiar no dia 16 de Julho. Vamos lá! Galera, projeto Zahir e a gente vai estar com vocês no dia 16 de Julho no Viva Rock. Esperamos a presença de vocês. Valeu! Tchau, nóis!